E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório No vídeo de hoje, nós vamos estar soltando as galinhas aqui pra sair passeando Essas galinhas aqui, que a gente prendeu uns dias pra ficar com galo aqui Pra reproduzir, pra tirar alguns ovos férteis Estão alguns dias presos aqui, as galinhas começaram a botar agora Aí não estavam botando, elas estavam em período de adaptação ainda Pra cruzar com galo, e agora elas começaram a botar Eu vou dar uma soltadinha nelas hoje, pra elas darem uma passeada Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês Como eu mostrei em todos os vídeos, o galinheiro seca muito rápido Ele mora, mas logo ele seca Aqui ó, tem até uma aqui no ninho Essa pintada aqui, ela tá no ninho agora Tá até embirrando, tá com três ovos aqui Olha o tanto de ovos que tem do outro lado Isso aqui é coisa de três dias, essas galinhas que estão aqui dentro Só acho que tem umas três, só umas três botando Mas tá aí ó Olha só, vou botar aqui pra vocês verem o tamanho do galo O que o galo tá grande Tá muito grande a criança Eu quero fazer um... Quero pesar ele de novo, pra me acompanhar o peso dele Que a gente pesou ele logo quando a gente comprou E eu não pesei ele mais, nem medi ele mais Beleza? Ah, eu acho que aqui ainda botando aquela pintada amarela ali Essa sem rabo preto eu tenho certeza E aquela ali, aqui são três que tem botando Minhas galinholas aí ó Vocês perguntam nos vídeos aí se eu tenho galinhola E pede pra eu fazer... Algumas pessoas perguntam Muitos sabem, mas tem algumas perguntas ainda Aí eu tenho essas galinholas aí ó Tem algumas ali ainda, ali também ó Minhas aves aí ó Minhas galinhas Essa frango muito bonita Mas ela nunca botou Essa nunca botou, nem a pescoço pelado, nem essa amarela aqui grandona Nunca botaram São frango ainda O galo tá bem grande ó Acho que eu não vou soltar agora não Porque a galinha tá no ninho Vou deixar ela botar primeiro Pra depois soltar Eu vou tirar ali ó Do outro galinheiro Eu vou tirar ali o que... O garnizé preto que entrou ali dentro E o... E vou soltar essas aves aqui também uns dias Pra elas passear O pessoal fala assim como que tá grande o frango preto Olha o tamanho que ele tá Ele tá grande pra caramba mesmo A cigarinha botou ali Ela não é a preta que quer entrar pra botar Aí ó Eu vorei em dia Aí já tá presa essa franga carejó A cinza tá lá atrás E eu vou dar uma soltada neles Pra eles passearem um pouquinho Só que eu vou fazer isso depois Deixa eu... Eu quero soltar esse daqui primeiro Vou abrir aqui ó Vou abrir aqui Pra eles saírem Olha lá Não falei? É aquela ali que tá botando Aquela ali que tá botando Olha lá Mas é isso aí pessoal É um vídeo pequeno Eu ia soltar minhas aves Mas como as galinhas vão botar agora Eu não vou soltar não Então eu vou falar algumas coisas aqui Quando vai dar pra soltar Vamos bater um papinho aqui Bem eu tô com um projeto aí Que eu quero... Eu quero que essa semana Essa semana agora Eu quero postar mais... Eu quero chegar a postar 3 vídeos por dia Um de manhã Um na hora do almoço E um à tarde Eu quero bater essa meta aí Que a gente conseguir postar 3 vídeos em um dia Se eu não conseguir Infelizmente é por causa da minha internet Às vezes atrasa vídeo É simplesmente por causa da internet Porque a minha internet Ela tá uma por... Ela é uma porcaria Ela não funciona Ela tem... Ela é muito fraca Entendeu? Aí eu não consigo postar Porque vídeo gravado Eu gravo os vídeos Eu gravo muito vídeo Só que a internet não colabora Demora tipo 4 horas Pra postar um vídeo De 10 minutos 4 horas E eu saio toda hora Eu posto vídeo pelo celular Entendeu? Mas a gente vai estar com o projeto aí Que você apoia Que a gente poste aí ó A meta Eu quero chegar a 3 vídeos por dia Essa semana Todos os dias 3 vídeos no canal Se vocês querem que eu faça isso aí ó A gente tem que bater recorde No canal Vamos chegar aí ó Vamos pegar então É... Vamos botar aqui Ah, vou contar uma coisa pra vocês Eu tô muito feliz O nosso vídeo que eu ensinei A fazer uma raça de postura No canal A gente conseguiu A gente tá com 73 73, 74 mil visualizações E a gente conseguiu bater Mil likes naquele vídeo Mil curtidas naquele vídeo Eu tô muito feliz E... Graças a vocês que o canal tá crescendo Ah, o Galo acabou de cruzar Aquela galinha marrom ali ó É porque não deu pra vocês verem Porque tá... Não tava filmando o portão Mas ele cruzou dali E eu tô muito feliz Pra gente ter alcançado essa meta E a gente tá crescendo Tudo isso é graças a vocês Então vamos bater Metas maiores aí no canal Vamos bater aqui nesse vídeo 500 curtidas E eu vou tentar trazer 3 vídeos por dia 3 vídeos por dia Vídeo todo dia já tem Mas eu vou trazer até 3 vídeos por dia Se a minha internet... Se não chegar pessoal Infelizmente é por causa da internet Mas a nossa meta Vai ser 3 vídeos por dia Essa semana Todos os dias 3 vídeos Quem apoia Deixa o seu like aí Se inscreve no canal E compartilha Isso é pra gente bater Até 6... A gente bateu 6.500 inscritos Desse mês Beleza? Um forte abraço Meu nome é Thales Pessoa E esse aqui É o nosso canal Valeu Falou E fui Tchau